Frequentemente, as redondezas da Terra são visitadas por cometas, asteroides. Vários são descobertos ou fazem aproximações da Terra. E como encontrar esses objetos no céu? Quando são descobertos objetos como um novo cometa, por exemplo, ele não estará incluído no estelário. No vídeo de hoje, vou ensinar a você como acrescentar qualquer objeto ao banco de dados do estelário. Esta função é particularmente útil, pois sempre acontece a aproximação ou descoberta de um novo cometa. E é uma coisa muito bacana poder acompanhá-lo pelo estelário, não é mesmo? Vamos aproveitar este vídeo para acrescentar aqui o cometa Leonard, o visitante mais ilustre do momento em nosso sistema solar e que está prestes a fazer a sua maior aproximação do Sol. Se você ainda não conhece o estelário, vou explicar aqui rapidamente sobre ele. Ele é um aplicativo que simula o céu noturno e exibe o que pode ser visto no céu para a sua localidade na data e hora desejada. Através dele, você pode programar sua observação noturna com antecedência ou ainda conferir em tempo real o que você vê no céu. Caso você queira mais detalhes sobre como baixar o estelário, eu vou deixar na tela final, nos cards e também na descrição deste vídeo, um link para a aula número 1 do nosso curso de estelário, que vai te auxiliar nesta tarefa, e guiá-lo a um tour para que você se familiarize com a interface deste poderoso aplicativo. Então, apaixonado pela ciência, gostando da sua dose diária de astronomia, já deixe aqui o seu like e também inscreva-se no nosso canal para não perder o próximo vídeo, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Sem mais demoras, vamos direto ao ponto. Como acrescentar cometas ou asteroides ao estelário? Vamos lá! Existe uma barra de ferramentas localizada na lateral esquerda da janela do estelário. Ela se torna visível quando você passa o mouse nessa região, a uma altura aproximada do centro da tela. Observe! Aqui temos várias opções de ferramentas. Localização, data e hora, opções do céu e visualização, pesquisa, configuração, cálculos astronômicos e ajuda. Nós vamos na janela de configuração. Você pode usar o atalho F2, caso prefira. Veja a janela que se abre. Vá até a aba Complementos. Aqui existem várias opções. Vamos localizar o editor do sistema solar e clicar nele. Abaixo da janela à direita, você vai clicar agora em Configurar. Na janela que se abre, você pode ver três guias. Arquivo de configuração, sistema solar e sobre. Vá na segunda aba, Sistema Solar. Clique no botão abaixo, Importar elementos orbitais no formato MPC. Agora, a janela exibida mostra mais duas guias, Listas e Pesquisa na Rede. Você vai na aba Pesquisa na Rede. Neste momento, você precisa saber o nome de catálogo exato do objeto que deseja acrescentar. No nosso caso, Cometa Leonard. Muitas pessoas ficariam tentadas em escrever na caixa Leonard ou ainda Cometa Leonard. Porém, esse não é, de fato, o seu nome de catálogo. E sim, C barra 2021 A1. Veja como estou digitando. Você deve fazer da mesma forma, respeitando os espaços e escrevendo em letras maiúsculas e minúsculas quando necessário. Então, veja aqui, o C deve ser maiúsculo, a barra e o 2021 sem espaços. Aí sim, temos um espaço, o A também maiúsculo, seguido do número 1 sem espaço. Agora que você já digitou o nome correto do Cometa, você vai clicar na lupa para que o Estelarion procure o Cometa Leonard. Aguarde alguns segundos e pronto. O Cometa aparece listado abaixo. Veja, clique na caixa de marcação para selecionar o Cometa. E depois, no botão abaixo da janela, adicionar objetos. Pronto, ele já está adicionado ao Estelarion. Vamos checar se funcionou? Feche todas as janelas. Agora, você pode retornar a barra lateral de ferramentas na opção localizar. Ou usar simplesmente o atalho F3 para procurar pelo Cometa e digitar o nome dele da mesma forma que você digitou quando fez a pesquisa para incluí-lo no banco de dados. Você perceberá que enquanto digita, o nome do Cometa já aparece listado abaixo. É só dar um Enter então, ou clicar na lupa para que ele localize o objeto. O Estelarion acaba de apontar o Cometa Leonard para você. No canto superior esquerdo, aparece uma lista com detalhes do Cometa. Como por exemplo, magnitude, coordenadas celestes, entre outros. O Cometa aparece contornado por uma semicruz vermelha, piscando. E é isso. A partir de agora, você pode acompanhar dia a dia com o Estelarion a evolução do Cometa Leonard e programar suas tentativas de observar esse visitante do Sistema Solar. Vale aqui uma menção. A previsão de magnitude visível para o Cometa Leonard é de cerca de magnitude pouco mais de 4. E não será visível a olho nu, mas facilmente observável com um telescópio ou binóculo. Então, astrônomo, mais um passo no aprendizado do Estelarion, não é mesmo? Se você gostou do vídeo, deixe aí um comentário sobre tudo o que você aprendeu. Veja esta aula e as demais do nosso curso quantas vezes julgar necessário para entender bem o procedimento. Ah, não se esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, porque esse é o único canal que fala e ensina astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.